Vai meninas, vem meninas, vai meninas Vem menina, vem, vem É festa particular, cada um chega com três É festa particular, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela, é bola da vida Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Vai ficando pra piscina, minha mãe Chegou pra ver, a chuva, 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 a chuva Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela é mama, 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 até sair leite Vai meninas É festa particular, cada um chega com três É festa particular, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, em picô, no quarto da celebolada Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Vai ficando pra piscina, minha mãe Chegou pra ver, a chuva, 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 a chuva Ela é ma 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado